Só fui sua atitude acabar meu dia Pra esse copo fazer companhia Nas recaídas de um fim de semana Nós dois que costumava ontem madrugada Fazer loucura sem pensar em nada E acordava sem roupa na cama Mas não pensei que isso tudo seria uma farsa E nesse jogo você tirou a máscara E revelou que tem outros esquemas Tem coração de quem ganha Tem coração de quem ganha Nesse pega-pega Você não se apega Você não tem pena Tem coração de quem ganha Tem coração de quem ganha Nesse pega-pega Você não se apega Tem vários esquemas Tem coração de quem ganha Só fui sua atitude acabar meu dia Pra esse copo fazer companhia Nas recaídas de um fim de semana Nós dois que costumava ontem madrugada Fazer loucura sem pensar em nada E acordava sem roupa na cama Mas não pensei que isso tudo seria uma farsa E nesse jogo você tirou a máscara E revelou que tem outros esquemas Tem coração de quem ganha Nesse pega-pega Você não se apega Você não se apega Você não tem pena Tem coração de quem ganha Nesse pega-pega Tem coração de quem ganha Nesse pega-pega Só fui sua atitude acabar meu dia Pra esse copo fazer companhia Tem coração de quem ganha Nesse pega-pega Tem coração de quem ganha Nesse pega-pega Tem coração de quem ganha Nesse pega-pega Você não se apega Você não tem pena Tem coração de quem ganha Nesse pega-pega Tem coração de quem ganha Nesse pega-pega Você não se apega Tem vários esquemas Tem coração de quem ganha Nesse pega-pega Legenda Adriana Zanotto